Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. São 12 horas e 57 minutos. Muito obrigado a você que está ligado na programação da Band Amazonas. Está começando o nosso programa dessa antivéspera do Natal, do dia 23 de dezembro. O clima de confraternização, o clima de solidariedade no ar, o clima de amor, o clima de compaixão. E que bom que esse clima pudesse se estender por todos os 365 dias do ano. Que bom se a gente pudesse dizer é Natal todo dia, que a gente pudesse permitir que o menino Jesus nascesse nos nossos corações. E a gente pudesse colocar em prática tudo aquilo que ele nos ensinou. Vamos tentar fazer de 2014 assim um ano diferente? Um ano mais cheio de amor, um ano mais cheio de paz, mais cheio de prosperidade. Isso depende de cada um de nós. Isso depende do empenho de cada um de nós. Começando o programa, eu quero trazer para vocês o resumo das atividades que nós realizamos. A Comissão de Defesa do Consumidor, juntamente com o PROCON Municipal, com o PROCON Estadual e com a Delegacia do Consumidor. Na quinta e na sexta-feira passada, onde nós realizamos blitz de fiscalização nas agências bancárias. Para saber quais eram aquelas agências que estavam descumprindo a lei das filas. E nessa fiscalização, nós verificamos também que havia agências que estavam descumprindo uma outra lei municipal, que é a lei dos biombos. Que obriga as agências bancárias a colocarem aquela espécie de tapume de proteção, para que não seja vista a pessoa que está fazendo ali o seu pagamento. Ou então está fazendo algum saque. E isso evitar que as pessoas sejam assaltadas. A gente vai conferir agora o resumo dessa ação da quinta e da sexta-feira, agora, aqui na tela. Após várias denúncias do não cumprimento da lei das filas e da lei dos biombos, além da estrutura física, como condicionadores de ar danificados, em ambientes fechados e da desativação de caixas eletrônicos. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, presidida pelo vereador Álvaro Campelo, realizou na última semana diversas fiscalizações. Em agências bancárias da capital amazonense. O objetivo foi para fiscalizar o cumprimento da legislação, que garante a agilidade e segurança no atendimento aos usuários, que buscam os serviços das agências bancárias de Manaus. Logo na chegada, a comissão comandada pelo vereador Álvaro Campelo se deparou com diversas reclamações por parte de consumidores insatisfeitos com a demora no atendimento e, em grande parte, da falta do sistema, não permitindo a clientes realizarem transferências, pagamentos e saques em dinheiro. Não, amigo, acho que é muita falta de respeito. Porque os bancários são maltratados, são subcarregados, não tem jeito para cumprir o lugar quando o bancário vai almoçar, não tem ninguém, vai ficar uma fila, você passa duas horas. Aqui estava fora do sistema, somente agora voltou. Não sei se por conta que vocês estão aqui, que o que eles falaram é que não tinha previsão para voltar ao sistema. E estavam todos, estavam aqui fora. E aí? Só agora que entraram? Eu não sei por que vocês chegaram ou se voltou realmente o sistema. A agência do Bradesco, no Boulevard Álvaro Maia, foi penalizada com multa no valor de R$ 74.590,00, por descumprir a lei dos biombos. Por sua vez, a unidade da Caixa Econômica Federal na Avenida Brasil, no bairro da Compensa, foi multada em R$ 13.560,00, por não observar o cumprimento da lei das filas. Ambas as penalidades foram aplicadas pelo Programa Estadual de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor. Além do Bradesco e da Caixa Econômica Federal, mais irregularidades foram encontradas na agência bancária do Itaú, da rua Floriano Peixoto, esquina com a 7 de setembro, no centro da capital. No Banco Itaú, aqui da Floriano Peixoto, duas infrações. O não cumprimento da lei das filas e o não cumprimento da lei dos biombos. Eles receberam, pela lei das filas, uma multa de R$ 13.560,00 e pelo não cumprimento da lei dos biombos, R$ 7.459,00. O mesmo aconteceu aqui no Bradesco, da agência da 7 de setembro. Agora eles terão um prazo de 10 dias para poderem apresentar a sua defesa, mas é claro que nenhuma defesa vai conseguir justificar o injustificável. Estão descumprindo e vão pagar as multas. Além das multas, as três agências vão responder por crimes contra o Código de Defesa do Consumidor, em processos policiais, instaurados pela Delegacia do Consumidor, que vão durar cada um 30 dias. E ao seu final, podem resultar em novas multas para os bancos. Nós tivemos aqui a parceria da Delegacia do Consumidor e também do Proco Municipal, que esteve aqui para nos acompanhar e fazer as autuações. Eu acho que o nosso objetivo foi cumprido com essa mídia de fiscalização, autuar aquelas agências bancárias que não estavam se enquadrando no que determina a lei municipal das filas e também dos biombos. E eu espero que isso sirva até de uma maneira para que eles possam se adequar a esse novo momento. Eu até conversava com o gerente e eles falaram, é, vocês têm que entender que o momento agora é Natal, é festa de final de ano, a demanda cresce. E eu falei, justamente por vocês saberem que é algo previsível, que a demanda vai crescer nesse ano, é que vocês deveriam colocar o maior número de caixas para poder atender a população. Conforme a lei das filas, o atendimento deve ser feito em 15 minutos, nos dias normais. Em 20 minutos, às vésperas e após os feriados. E em 25 minutos, nos dias de pagamento a funcionários públicos. Já a lei dos biombos, prevê a instalação de proteção física na frente dos caixas, para dar maior segurança aos usuários dos serviços bancários. Olha, essa foi a primeira etapa de fiscalizações da lei das filas. E nesse ano que está se iniciando, já estamos aí às portas de 2014, essas blitz de fiscalização serão intensificadas. Porque uma lei, ela só é cumprida, repito, quando a população participa, e a população foi fundamental nessas blitz de fiscalização. Nós não fomos aí de forma aleatória. Nós fomos até as agências bancárias, mediante denúncias que foram feitas, através do programa Cidade Urgente, que foram feitas na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. E nós conseguimos identificar aquelas agências que estavam descumprindo. Certamente, você pode estar dizendo, ai Álvaro, mas aí tem muitas outras agências que estão descumprindo. É verdade. E nós continuamos recebendo denúncias de agências na Cidade Nova, que estão descumprindo. De agências na Zona Leste de Manaus, que estão descumprindo. O que determina a lei das filas e a lei dos biombos. Mas é necessário que a gente também tenha a compreensão de que nós não vamos conseguir resolver tudo de uma hora para a outra. E essa blitz de fiscalização vai ser intensificada, como eu falei, agora, já no começo de 2014. E nós contaremos com a população para que nos ajude, não apenas com relação às agências bancárias, mas também nós contamos com a população para que denuncie o problema da lei do troco, quando você verificar que o seu troco não está sendo devolvido da forma correta. Você também pode denunciar quando você tiver algum produto que apresente problema na sua origem, no seu estado de conservação. Você vai poder fazer a denúncia com relação à gasolina, que eventualmente possa estar adulterada. Enfim, nós contamos com a participação da população para que esse tipo de serviço continue a existir. E aqui, eu quero agradecer mais uma vez a parceria da Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara Municipal, com a Delegacia do Consumidor, com o PROCON Estadual, com o PROCON Municipal, que realmente foram importantíssimos para que nós realizássemos essas blitzes de fiscalização, que foram várias durante o ano de 2013. E que serão intensificadas, porque este é o nosso papel, de defender os direitos da população, de defender os interesses da população. mesmo quando nós tenhamos que contrariar interesses de grupos fortíssimos, que são as instituições bancárias. E nós continuaremos a fazer isso, porque nós fomos eleitos para isso. O povo acredita e continua dando crédito nessas ações, que são apoiadas. Durante a nossa blitz de fiscalização, várias foram as manifestações de pessoas que disseram, olha, parabéns, isso precisa ser feito várias outras vezes. E é verdade. E assim nós procederemos durante este ano de 2014 que está chegando. Olha, tem uma pessoa desaparecida, e a gente já vai mostrar aí para você o rosto, é um jovem chamado Israel Leocádio da Silva, ele é morador da rua Raimundo Maia, no Parque São Pedro. Ele está desaparecido desde o dia 25 de novembro, saiu de casa e não mais voltou. A última vez que ele foi visto foi no bairro de São Jorge, e desde lá ele não retornou mais para casa. Ele tem problemas mentais e de deficiência visual. Quem tiver informações, favor ligar para o 9274-1684 ou passar SMS e poder ligar também para a nossa produção, o 3632-2211, que vai ser muito importante a sua participação para que nós possamos devolver a alegria para esses parentes que estão aflitos, principalmente nessa época natalina. Vamos até Parintins agora? Clemer Carneiro falando a respeito do Ronda no Bairro. Alô, Clemer, boa tarde. Boa tarde, Álvaro Campello. Governo do Estado do Amazonas implantou na manhã de hoje o programa Ronda do Bairro em Parintins. A cerimônia de implantação do programa Ronda do Bairro aconteceu nesta segunda-feira na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, ordenada pelo governador do Estado, Omar Aziz. Autoridades estatuais e municipais fizeram-se presentes na cerimônia que começou às 9 horas da manhã com pronunciamentos, apresentação dos equipamentos, viaturas e tecnologia do programa. O programa Ronda do Bairro vai funcionar em 8 setores do município de Parintins, com a presença de policiais militares circulando em viaturas de 2 e 4 rodas. Ontem à tarde, na Praça da Catedral, todos os representantes dos setores da segurança pública do Estado do Amazonas prepararam a cerimônia que aconteceu nesta manhã. O coronel Almir Davi, comandante-geral da polícia militar, disse que o programa Ronda do Bairro é um investimento dos mais significativos do governo estadual no setor da segurança pública. Já o secretário-executivo do Ronda do Bairro, coronel Amadeus Soares, disse também que o programa vai oferecer à população de Parintins o novo conceito da ação policial. O major Radarizoni, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, descreveu a chegada do Ronda do Bairro como uma das mais importantes cações de segurança pública do Estado do Amazonas. Autoridades da Polícia Civil do Amazonas estiveram presentes na Praça da Catedral para a apresentação dos equipamentos e viaturas do programa Ronda do Bairro. O deputado do Departamento do Interior da Polícia Civil, Ciclo e Neto, disse sobre a importância, comentou sobre a importância do programa que será lançado em Parintins, o que foi lançado na manhã de hoje em Parintins. A comitiva do governo do Amazonas chegou às 8 horas no aeroporto Júlio Galém. Depois da recepção, o governador Omar Ades seguiu direto para a Praça da Catedral, onde aconteceu a cerimônia de apresentação do programa Ronda do Bairro, aqui na ilha Tupinavarana. Ronda do Campeão é intensa, a movimentação do cais do porto em busca de passagens. Hoje pela manhã, mais de 500 pessoas se dirigiram rumo a Manaus e a movimentação continua. Por todo o dia de hoje, o conselho tutelar, o comissariado de redor está presente no local para dar toda a assistência na emissão de autorizações por conta das inúmeras crianças que estão viajando. A manhã do Brasil continua a fiscalização das embarcações, a fim de dar total segurança aos passageiros nesta festa de Natal e ano novo, direto de Parintins, Clemer Carneiro para o Cidade Urgente. Muito obrigado, Clemer, pela sua participação. Seja bem-vindo, né, você de Parintins que está vindo para Manaus passar as festas aqui com os seus familiares. Muito obrigado, a gente tem um carinho enorme pelo povo de Parintins que nesse momento também acompanha o nosso programa. E aproveitar, deixa eu mandar um alô para todo o pessoal da Vila do Samaúma, no Carreiro Castanho, nesse momento, na nossa audiência. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Mandar um abraço também para o Jackson do São José, nosso querido telespectador, ligou ainda há pouco para nos desejar Feliz Natal. Um abraço para você, Jackson, para todo o povo do São José, para todos os amigos da Zona Leste também, que nos dão uma imensa audiência. Muito obrigado. E olha, nós estamos preparando um programa muito especial para o Natal. Nós estamos preparando e vamos estrear o quadro da realização de sonhos neste Natal. Estamos preparando um programa, já temos a primeira história que vai ser mostrada, o primeiro sonho que vai ser realizado neste Natal. Eu tenho certeza de que você também vai se emocionar, vai se identificar e, quem sabe, vai até poder participar desse nosso quadro, que realmente tem tido uma procura enorme. As pessoas nos ligando, mandando mensagens de texto, deixando cartas aqui na produção do programa. E se você ainda não escreveu a sua carta, não mandou o seu e-mail, saiba como participar desse quadro, que com certeza vai emocionar você. E um sonho? Pois é hora de realizá-lo. Participe do quadro, meu destino vai mudar. Escreva uma carta para o programa Cidade Urgente, contando um pouco da sua história de vida. E deixe na sede da Band Amazonas, na Avenida André Araújo, no bairro do Aleixo. Ou envie o seu e-mail para cidadeurgenteam.gmail.com Se sua carta for sorteada, você vai ter a chance de realizar o sonho da sua vida. Agora, a sua vida vai mudar. Pois é, vai ser uma grande alegria ter você aqui conosco e poder realizar o seu sonho. Quero mandar também um abraço muito especial a todos os amigos da Pastoral do Menor, que nesse Natal estão vendendo cartões lindíssimos, que são confeccionados pelas mamães que têm os seus filhos atendidos pela Pastoral do Menor. Você está vendo aí, olha, cartões belíssimos. Esses cartões estão à venda lá na rua 24 de Maio, número 46, no centro da cidade, na Casa de Apoio Betânia. E quem quiser mais informações, quem quiser adquirir o seu cartão, 9136-5116. 9136-5116. Falar com a nossa amiga Miriam. Um abraço para todo o pessoal da Pastoral do Menor, que realiza um trabalho incrível, que precisa arrecadar fundos aí para continuar os seus trabalhos em 2014. E já vou aproveitar também, falando desse trabalho belíssimo que é desenvolvido por essas instituições, o Emoan está precisando de doadores. Se você é doador de sangue ou se você está disposto a começar a ser doador, procure o Emoan ali na Avenida Constantino Neri, próximo à Arena da Amazônia e doe o seu sangue. Nessa época de ano, infelizmente, ocorrem muitos acidentes e muitas pessoas precisarão desse seu gesto solidário. E como a gente sabe, hoje pode ser que nós estejamos doando sangue. Amanhã pode ser que nós estejamos precisando desse sangue, algum parente, algum amigo querido. Então colabore com esse gesto, esse gesto que é muito importante e que o Emoan vem realizando aí ao longo de tantos e tantos anos. Estivemos há mais ou menos 15 dias lá no João Paulo para mostrar a situação em que uma rua do bairro estava cheia de buracos em razão de uma obra realizada pela empresa Manaus Ambiental. Retornamos à rua e o quadro permanece o mesmo. É por isso que nós estamos mostrando para cobrar providências da empresa Manaus Ambiental. A gente vai conferir os detalhes dessa matéria aqui na tela. João Paulo, zona leste da cidade de Manaus. Estamos na rua Alfazema, travessa Alfazema. Moradores, entraram em contato com a produção do nosso programa solicitando a questão da infraestrutura. Na verdade, aqui está um perigo para as próprias crianças devido à buraqueira que tem nessa rua aqui, desde o começo da rua. Tem até uma própria criancinha aqui que caiu nessa vala de água há um tempo desse aí, a moça que pegou ele pela parte de baixo aí. Aí gostariam de pedir para o poder público que desse uma olhada pela gente. Mano, os problemas são vários. A gente que trabalha sabe que tem que chegar no trabalho limpo, né? E fora o saneamento básico, que não tem, né? Então nós estamos sendo prejudicados por várias coisas. 15 dias após a realização da nossa primeira matéria, retornamos ao bairro do João Paulo, precisamente na rua Alfazema. E acreditem, nada foi feito. Só fizeram rasgar aqui a rua e botaram os canos aqui e não vieram mais. Hoje que o prefeito vinha dar uma olhada na gente aqui, ele esqueceu aqui na nossa rua, que não é só aqui não. É até o fim da rua, para cá e para lá. Aí nós passamos esses anos todos sem água, e quando veio para botar a água, cavaram e deixaram tudo aberto aí. Entendeu? Está pior do que um ramal. Nós saí daqui, não pode nem botar sapato, é de sacola no pé. O carro faz as compras, tem que ficar lá fora. O material nunca vem ser entregue nas portas por causa disso aqui. Nós estamos esquecidos. É complicado, olha, nossa rua está nessa situação, a moto derraba, a gente cai, vem com uma criança que vai levar para a escola. Eu só gostaria que o prefeito, o seu Arthur, olhasse para nós, assim como ele está olhando ali para Ponta Negra, asfaltando, deixando lindo a parte dos ricos, ele poderia olhar para nós aqui das favelas. E ter um pouco de consideração que as nossas crianças também brincam. E aqui nós não temos parque, nós não temos uma praça, nós não temos nada. Então as nossas crianças costumam brincar na rua de bola. E hoje em dia a gente tem que estar com cuidado, porque quando chove, as nossas crianças estão brincando nessa lama, usando a lama para brincar. Então os nossos filhos estão presos nessa situação. O engenheiro responsável da Manaus Ambiental nos garantiu que após a realização do serviço de distribuição de água, seria feito o recapiamento das áreas onde foram abertas. O senhor garante também que após a conclusão dessa obra, toda essa área que vocês cavaram, vão ser serviços também de asfalto? O asfalto vai voltar para a área onde vocês rasgaram? Isso, isso é uma questão de contratual. A Tecnojato, que está prestando o serviço ambiental, veio o seguinte, você abriu a vala, jogou a água para a comunidade, faz o asfalto. O asfalto está garantido, isso é contratual, está no contrato. Você abriu a vala, você fechou. Mas, como podemos acompanhar, nada foi realizado. Sabe o que eles deixaram, eu falei com um deles aqui, eles falaram que só vem em fevereiro aqui. O asfalto está garantido, isso é contratual, está no contrato. Você abriu a vala, você fechou. Está mais fácil a vinda do senhor chegar do que esse asfalto vir aqui para nós, entendeu? Bem, as imagens falam mais do que tudo. Agora, o que não dá é para resolver um problema e criar outro. O problema era a falta de água. Eles foram até lá, colocaram os canos. Agora, ficou nessa situação. Gente, essas pessoas querem um pouco de dignidade. Está chegando aí o Natal, está chegando o Ano Novo. Eles queriam água, queriam, mas também não pode ficar nessa situação. A rua entregue a Deus, meu amigo. É brincadeira. Muita lama, muita lama. E com a chuva que deu ontem, deve ter ficado pior a situação aí. Mas nós estamos recebendo aqui um comunicado que data do dia 17 aqui da Manaus Ambiental, que informa que o bairro João Paulo II, na zona leste de Manaus, está recebendo obras de interligação do sistema do PROAMA, Programa Águas para Manaus. Nesta fase, são realizados diversos testes operacionais no sistema hidráulico, sendo também necessária a escavação das ruas para implantação da rede de distribuição durante todo este período. É normal interrupções do abastecimento de água e reabertura de valas. Está pedindo aqui a compreensão dos moradores, reiterando a necessidade das escavações e testes para garantir um abastecimento contínuo e pleno até o fim das obras de interligação que serão realizadas em dezembro deste ano. A Manaus Ambiental reitera que a Rua Alfazema, com a Travessa Alfazema, já estão com o serviço de reaterro concluído. O serviço de recapiamento asfáltico já está programado para finalização nesta semana, caso as condições climáticas permitam. Nós esperamos que esta obra seja realizada ainda esta semana, porque o nosso programa não vai parar durante Natal e Ano Novo, não. Nós estaremos aqui fazendo o programa ao vivo e cobrando providências da empresa Manaus Ambiental, porque o povo do João Paulo não pode passar por uma situação dessa que está passando. É nosso dever. Estaremos cumprindo o nosso dever e exigindo isso da empresa Manaus Ambiental. E tão logo seja resolvido, nós mostraremos o resultado. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. 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 Tchau.